E no domingo um outro carro foi furtado na região central de Guarapari, vamos ver. Um veículo Fiat Uno Branco foi furtado na rua Henrique Coutinho, no centro de Guarapari. O dono contou que estacionou o carro pela manhã e passou o dia com a família na Praia das Castanheiras. Quando retornou, à tarde, percebeu que o veículo havia sido levado. A placa do Fiat Uno é MPQ2540. Quem tiver alguma informação sobre a localização deve ligar para o Disque Denúncia 181.